Música Presidente da República, o Ministro de Defesa discute a agenda via Zemba, Austrália. Ministro de Defesa, filomeno paesão de Jesus, quinta semana, né? Hala audência, o Presidente da República, José Ramzorta e a Palácio Presidencial, o Presidente da República, o Ministro de Defesa, filomeno paesão de Jesus, quinta semana, né? O Presidente da República, o Presidente da República, o Ministro de Defesa, filomeno paesão de Jesus, o Presidente da República, o Ministro de Defesa, filomeno paesão de Jesus, quinta semana, né? O Presidente da República, o Presidente da República, o Ministro de Defesa, filomeno paesão de Jesus, quinta semana, né? O Presidente da República, o Presidente da República, o Presidente da República, filomeno paesão de Jesus, quinta semana, né? E a visita para a Austrália, ministro Refezamos, e a visita para a Austrália, ministro Refezamos,